De volta aqui com o Globo Esporte, o Goiás chegou ao 27º título da história e a gente te conta agora como foi a história do jogo ontem, que deu o tricampeonato estadual para o time, olha aí. O Goiás tinha tudo a favor, a maioria da torcida no Serra, 3 a 0 no placar, antes mesmo do jogo começar, mas o Vila acreditava. Começa o jogo no Serra Dourada. E foi para cima logo no primeiro minuto com o Patrick. Olha a sobra, Patrick bateu para fora. Começava também a agonia colorada, a mesma história da primeira partida, a defesa esmeraldina deu de goleada no ataque do Vila. Destaque para o goleiro Marcelo Rangel, que estava gripado, nem treinou no dia anterior, esteve ameaçado até de não jogar. Se tivesse inteiro então, porque ele simplesmente fechou o gol, nos mais de 180 minutos da decisão. Tá certo que o ataque do Vila também foi pouco eficiente nas finalizações. Na linguagem da bola, o Goiás foi gostando do jogo. Teve o chute do Gerká. Bate bem, Ellison soltou! A grande jogada do Thiago Luiz, que tocou para o Léo Gamalho. Com sete gols, o atacante não conseguiu empatar o Gilmar do Tumbeada e ficou com a vice-artilharia. O time já estava tão à vontade que o Vitor Bolt deu o chapéu. Olha o Vitor Bolt, hein? Usando ali a habilidade de camisa número 8. Só faltava um golzinho no primeiro tempo para o Goiás pôr a mão na praça. Aos 40 minutos, saiu. Léo Gamalho para o Carlos Eduardo. E dele para o Jean Carlos, ex-jogador do Vila. Numa linda enziada de bola do Léo Gamalho. A bola ali para o Carlos Eduardo. Ele não foi fominha, só rolou. E aí só escorou o Jean Carlos. Camisa número 10. No intervalo, confusão em campo. Os atacantes Vandinho e Patrick Leonardo, reservas do Vila, foram para cima do Patrick, do Goiás. Por alguma suposta provocação. O negócio ficou feio e a briga se estendeu para o túnel de entrada dos times. Na volta do intervalo, o árbitro Eduardo Tomás expulsou os dois reservas do Vila. Vandinho e Patrick Leonardo continuaram enfurecidos. O cartão caiu e ele chutando, tentando chutar o cartão. O Vila foi valente no segundo tempo. Continuou tentando, sem sucesso, passar pelo Marcelo Rangel. 100% vitorioso no duelo à parte com o Moisés. O Vila também foi leal. Não apelou, mesmo com a troca de passes da equipe esmeraldina e os gritos de Oleda, torcida. Carlos Eduardo, herói do Goiás nos 3x0, por muito pouco, não fez um golaço no finalzinho. Tem a chance do segundo. Fez o drible. Fez o outro corte. Vai pintar o golaço. Mas 4x0 na decisão ficou de bom tamanho para a festa do tri. 3x0! 3x0! Aí foi só esperar o apito final do árbitro para começar de vez da festa. Pela terceira vez em sua história, o Goiás é tricampeão goiano. Ergue o braço, Eduardo Tomás! Fim de jogo aqui no Serra Dourada! O Goiás é tricampeão goiano! A torcida está de parabéns, fez uma linda festa. Esse grupo aqui merece. Estamos todos de parabéns. Mas é só o começo que não tem a Série B, que é o objetivo principal. E vamos trabalhar para isso. Hoje é só comemorar. Estou muito feliz. O maior objetivo é botar para a Série A, mas o mais importante é que o Goiás seja campeão e a gente conseguiu isso dessa vez. Eu com 20 anos jamais esperei ser tricampeão goiano. Isso mostra a força que o Goiás tem, a torcida maior do centro-oeste. Tem que respeitar isso, tem que respeitar o clube. Parabéns ao Goiás! Vamos curtir o hino Esmeraldino! Eu sou Goiás de esporte, eu sou Goiás de esporte, eu sou Goiás de esporte, até o peito me doer, até perder a voz.